E aí pessoal, olha o t-shirt que eu tenho Eu machuquei meu tornozelo Mas eu fiz para você porque estou pronto para fazer Qualquer coisa para você, até eu beberia dole guaraná para vocês Hoje temos um episódio especial Que? Especial? Hoje vamos escutar músicas americanas Mas versão forró Eu acho que se eu for parte de um grupo de forró Eu poderia usar esse triângulo Muito bom Vamos ver essas músicas de forró Agora vamos ver Antes disso, quero agradecer Rafaela Brito E Soilo Copo Porto Brasil Por me mandar essas músicas Ok, primeiro Vamos escutar versão brasileira Papá, papá De música americana Gringa norte-americana Porque se eu falo americana Os brasileiros vão falar que somos também americana Eu escolhi só quatro músicas Se vocês gostam desse vídeo Vamos fazer outra edição Mas essas quatro eu escolhi por causa de ser músicas que eu gostei Não são exatamente os mais famosos? Muito sensual Ah não A versão de Molly Cyrus é muito sensual Esse é também Tem sensualidade mas Já é um pouco mais Leve Perdi um tempo Mas nenhum tempo acaba Uma história de amor Uma história de amor Estou sofrido por Estou sofrido por Estou com raiva desse amor Ah eu não posso Resistir Dançar Eu vou mostrar para vocês Outro vídeo Que não faz parte Não faz parte Da Desse vídeo Estava um pouco mentindo Porque Esse vídeo não é forró Não é brasileiro Mas Eu quero mostrar para vocês Porque é engraçado Então não sei se vocês tem chat roulete Tipo Skype Com desconhecidos Você marca Você chega Entra na sala Você vai falar Com qualquer pessoa E Esse homem fez Essa piada Ele é engraçado Mas A minha parte É a reação das pessoas Ela está lá dentro Olha esse casal Acho que eles não estavam esperando isso né? Ok 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 Para de estar distraído Eu sei que acontece quando eu trabalho Estou trabalhando e perdo meu foco Vamos voltar para o assunto ok? Olha brasileiros Param de me forçar para mostrar esses vídeos de chat roulete Ah Temos uma missão Esse negócio bem sério Esses vídeos de forró versão americana Não Não me deixa estar distraído Tá? Me fala Se você fala bem forte Para sua computadora Eu vou entender Ok? O que vocês estão falando? Vai para o assunto? Tá Vamos para o assunto Oi Barbie Oi Ken Vamos dar uma volta É a versão brasileira de Ken É a versão brasileira de Ken Sou a Barbie Girl Se você quiser ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Andar Barbie Vamos Barbie Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção Na minha condição É diferente Sou muito exigente Andar Barbie E agora estamos vendo Animação animação não sabe porquê mas já estou considerando esse vídeo mais seria do que a versão americana não sei porquê porque a versão americana é idiota eles pelo menos estão divertindo né mas esse causa do homem você acha que eu deveria ter mesmo causa como falamos em inglês last but not least ou seja último mas melhor se vocês me seguem no instagram se vocês viram meus blogs vocês já sabem o momento chegou minha música favorita que eu escuto todos os dias o o o o Canta! Vocês! Agora! Eu adoro essa música, adoro! E as vezes as pessoas estão rindo, estão falando Ah, sim, engraçado, versão brasileira Para mim isso não é engraçado Na verdade, não sei, sinto emocionante Quero fazer uma cena de um filme Talvez homem, mulher e... Namoram Olha essa emoção É sério essa emoção Não é uma piada na verdade Vou chorar, estou bem emocionante Ok pessoal, isso é tudo Até a próxima vez Tchau 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 Tchau